Jacob Pitsky Bittencourt, mais conhecido como Jacobi do Bandolim, nasceu no Rio de Janeiro no dia 14 de fevereiro de 1918. Jacobi nasceu na capital fluminense, era um filho de Francisco Gomes Bittencourt e Raquel Pitsky. Sua infância foi no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Sua mãe era pertencente ao grupo chamado de Polacas, que eram mulheres de origem geralmente polonesa. Jacobi foi morar em uma casa varandada com jardim em Jacarepaguá, rodeado pelas rodas de choro e de grandes amigos chorões. Apesar de não ser entusiasta do carnaval, gostava do frevo. Estudou em escolas tradicionais como no Colégio Cruzeiro e no Colégio Anglo-Americano. Trabalhou no arquivo do Ministério da Guerra, quando já tocava bandolim. Por fim, Jacobi fez carreira como serventuário da Justiça do Rio de Janeiro, chegando a escrivão de uma das varas criminais da capital. Entre seus ídolos estavam Almirante, compositor da época, Orestes Barbosa, Noel Rosa, Nonó, Pixinguinha, João Pernambuco e Luiz Vieira. Teve um casal de filhos, sendo que um deles era polêmico jornalista e compositor Sérgio Bittencourt, que era hemofílico e faleceu com apenas 38 anos de idade em 1979. A sua filha, Helena Bittencourt, cirurgião dentista, que fudou e presidiu o Instituto Jacobi do Bandolim, faleceu em 2011 por problemas cardíacos. Alguns mencionam que, quando criança, no bairro da Lapa, Jacobi ouvia um vizinho francês e cego tocar violino. Este acabou por ser, aos 12 anos de idade, seu primeiro instrumento, presenteado por sua mãe. Por não se adaptar ao arco do violino, Jacobi começou a tocá-lo usando grampos de cabelo. Pouco depois, ele ganhou seu primeiro bandolim, um modelo de cuia napolitano. Jacobi não teve professor, sempre foi autodidata. Treinava, repetindo os trechos de músicas que ouvia em casa e na rua. Com 13 anos, ouviu seu primeiro choro, tocado no prédio em frente à sua casa. A música era o É do que há, composto por Luiz Americano. Em 20 de dezembro de 1933, se apresentou pela primeira vez na Rádio Guanabara, ainda como amador, com um conjunto sereno, formado por amigos. Tocaram o Choro Aguenta Calunga, de autoria de Atilio Grani. Jacobi, que nessa época ainda tocava de ouvido, não gostou de seu desempenho e decidiu praticar ainda mais. Em 1934, Jacobi se apresentou ao violão do programa Horas Luso-Brasileiras, na Rádio Educadora e no Clube Ginástico Português, acompanhando o violinista Antônio Rodrigues e os cantores de fado Ramiro Dávila e Esmeralda Ferreira. A fase fadista não durou muito. Ao se decidir pelo bandolim como instrumento, Jacobi iniciou sua carreira no rádio em 17 de maio de 1934, no programa dos Novos, na Rádio Guanabara. O programa contava com um júri composto por, dentre outros, Orestes Barbosa, Francisco Alves e Benedito Lacerda. Jacobi, que havia entrado no concurso sem pretensões profissionais, saiu vencedor, disputando com outros 28 concorrentes e recebendo nota máxima do júri. Com a vitória no concurso da Rádio Guanabara, Jacobi foi chamado para revezar com o já consagrado conjunto de Benedito Lacerda, o Gente do Morro, no acompanhamento dos grandes artistas da época. Seu conjunto passou a se chamar então Jacobi, sua gente. Com o sucesso na Rádio Guanabara, Jacobi passou a ser presença comum nos programas de rádio. Ganhava cachê se apresentando em diversas rádios. Passou sua última tarde no bairro de Ramos e visita seu amigo, compositor e maestro Pixinguinha. Ao chegar à varanda de sua casa, cansado e esbaforido, caiu nos braços de sua esposadilha, já sem vida, no dia 13 de agosto de 1969, com 51 anos de idade, de um infarto. Tchau. Tchau.